Olá, pessoal! Vou ser ligado na programação do Manhã Cidade deste sábado. Eu quero te convidar para a nossa coluna, que me chamou a atenção na semana passada, uma notícia inusitada. A notícia dizia o seguinte, pum de vacas pode ter matado 18 mil animais em fazenda nos Estados Unidos. Pois é, gente, esse caso aconteceu no dia 11 de abril e chamou a atenção de vários sites de notícias, essa manchete, publicando na rede social e aí passando, viralizando pelas redes sociais. Então eu queria conversar com você em nossa coluna hoje sobre isso. Uma grande explosão foi registrada em uma fazenda no Texas, nos Estados Unidos. O incidente deixou uma funcionária do local gravemente ferida e pode ter sido causada pela presença do gás metano, provavelmente. As informações foram divulgadas pelo jornal local do estado do Texas. De acordo com a polícia local, a suspeita inicial é que a explosão possa ter sido iniciada pelo superaquecimento de máquinas. Máquinas, gente, que drenam o água e extrume desses animais. E o que desencadeou a ignição do metano, que está presente em puns e arrotos das vacas. Acredita-se que uma máquina que suga extrume e água superaqueceu, o metano inflamou e espalhou com a explosão. Isso foi dito pelo xerife de Condado de Castro, que chama-se Salvador Rivera, em entrevista a um jornal local. Mas você está se perguntando o que é o gás metano. Considerado um dos gases principais para o efeito estufa, ele é um gás que tem propriedade de reter calor, assim como o dióxido de carbono, especialmente pela sua contribuição com o aquecimento global, o metano é liberado pelos animais ruminantes. O que são animais ruminantes? São aqueles que alimentam-se exclusivamente de plantas, gente. Esses animais são herbívoros, como acontece com os bovinos, os robalinos, os caprinos. Esses animais têm uma dieta exclusiva de vegetais. Só para a gente exemplificar, boi, cabra, carneiro. E aí, gente, dentro do trato digestório desses animais, há uma produção intensa de metano, que ele vai liberar através de flatulências e liberar também por via oral. No caso das vacas, ele é produzido naturalmente em fazendas leiteiras. Cerca de 87% das emissões vêm dos arrotos dos animais. No boom, a taxa fica em torno de 13%. Seria até cômico se não fosse trágico a decorrer de um acidente que vitimou milhares de animais. Segundo a AWI, que é uma organização estadunidense que visa a proteção e os direitos dos animais, mais de meio bilhão de bichos morreram em incêndios em celeiros no ano de 2022. Mais de meio bilhão de animais. Quer dizer, um prejuízo muito grande para essas fazendas, né, gente? Que geralmente tem o gado, a lida do gado para o gado leiteiro. E a pergunta fica, o que fazer para que as vacas emitam menos metano? Essa é uma pergunta comum que é feita. Como nos anos anteriores, a causa da maioria dos incêndios, como em 2022, não foi determinada de forma conclusiva. Acredita-se que muitos, no entanto, têm o resultado de dispositivos de aquecimento que estão defeituosos, né, gente? Ou mal colocados. Que acabam superaquecendo, né? Esses equipamentos agrícolas que apresentam defeitos também. E aí superaquece. Como o metano é um gás que apresenta uma propriedade de combustão, de explosão, um gás inflamável, é muito comum esse fogo se propagar. A gente está falando de área aberta, área verde. E aí o próprio oxigênio, né, vai alimentando o fogo, se espalhando sobre a superfície. A instituição faz um levantamento desde 2013. E segundo os dados divulgados, foram registrados a morte de 6,5 milhões de vacas pelo fogo. Segundo essa instituição, chamada de AWI, que ela é uma instituição de proteção dos animais. Essa instituição também considera esse incêndio que aconteceu em Dallas, nos Texas, perdão, ele como o incêndio do celeiro mais mortal para o gado em geral e o mais devastador que ocorreu no Texas desde o começo dessa série histórica de incêndios. Nos chama a atenção, porque é uma região dos Estados Unidos onde você tem muitas fazendas, né, a pecuária é muito forte. E se não tiver uma manutenção séria com essas máquinas, com esses aquecedores, novamente vai acontecer esses incêndios. Você sabe que um concentrado muito grande de centenas, de milhares de animais emitindo, né, gases à base de metano, tanto pela flatulência como por via oral, esses gases concentrados próximo a essas máquinas que drenam o estrume, isso acaba provocando o incêndio e se propagando pelo ar. Pois é, gente, coisas que a biologia traz para a gente como curiosidade da vida animal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa coluna e nos encontramos no próximo sábado aqui na Rádio Cidade, aqui no Manhã Cidade. Pois é, aqui todo mundo ouve, todo mundo vê. Bom fim de semana e até lá.